Ah, mas o Sr. Pedro é um noob, cara. Ele só ganha por causa das runas, de G-Cube, né? Ele é um lixo, nem sabe jogar Block Man Go. Sim, hoje eu vou falar desse assunto. Literalmente, eu vou comentar com vocês, de uma vez por todas, sobre esse assunto de runa e G-Cube. Cara, literalmente, eu tenho uma fama de que eu só ganho Block Man Go by George por causa de G-Cube e por causa de runa. Cara, é uma das coisas mais engraçadas que eu tenho que ouvir na minha vida. Porque, tipo assim, o jogo, o Block Man Go, literalmente, ele é feito de runa, ele é feito de G-Cube. Tipo assim, se você não tem runa, você não joga o jogo, entendeu? Tipo assim, porque se você não tem runa, o fulano tem runa, entendeu, cara? Então, tipo assim, o Block Man Go, ele é feito disso, cara. O Block Man Go, ele é feito de runa. Você tem que ter runa, meu filho, meu querido. Porque se você não tiver runa, você não joga o jogo, porque fulano vai ter runa. Então, é obrigatório você ter runa no jogo. É obrigatório você ter sorte pra ter runa. Tipo, cara, é uma das coisas que eu não entendo que a pessoa fica falando. Que eu só ganho por causa das minhas runas, por causa do G-Cube, por causa... Cara, é umas coisas assim, quase assim, ridículo, sabe, de eu estar falando aqui, mas... Vamos lá. Galera, basicamente, lembrando, mano, isso aqui não é pra todo mundo. Eu sei que tem muito gosto aqui de eu jogando e tudo mais, me acha top e tal. Cara, é nóis, eu tô aqui por vocês, tá ligado? Mas esse vídeo aqui, cara, é literalmente assim, desabafo, sabe? Tipo, cara, literalmente, mano, G-Cube no Block Man Go, cara. Vamos lá, né? O G-Cube, graças a Deus que eu gasto o G-Cube no Block Man Go. Tipo, graças a Deus mesmo que eu gasto o G-Cube no Block Man Go. Porque se eu tô gastando o G-Cube no Block Man Go, eu tô mantendo o jogo online. Se o jogo tá mantendo online, a gente tá feliz jogando o jogo e se divertindo. Então, mano, basicamente, o quanto eu puder gastar com o G-Cube, eu vou gastar com o G-Cube. O quanto eu puder gastar com o G-Cube e com vocês, eu vou gastar G-Cube, né? Dá G-Cube pra inscrito e tudo mais. Então, cara, para de falar que eu só ganho casa G-Cube ou coisa do tipo assim, velho. Até porque o G-Cube não te leva a nada. Tipo, ele não te leva pra Malwin ou pra coisa do tipo. O G-Cube, literalmente, ele te dá, tipo, mano, itens que você também pode conseguir de graça. Só que o G-Cube, ele só, tipo, facilita um pouco o seu caminho. O que eu não acho errado, porque, tipo assim, cara, querendo ou não, tá aí. O G-Cube é uma forma do jogo se manter online, de se pagar, tá ligado? E, cara, tá correto, mano. Tem que fazer isso mesmo. O Block Megal tá totalmente certo, sabe? Tipo, e eu acho muito idiota quem chega e fala que eu só ganho por causa do G-Cube, eu só dependo de G-Cube e coisa do tipo. Porque, cara, então, eu gastar no jogo é errado. Tipo, eu ajudar o jogo a manter online, tipo, sabe? Eu apoiar uma empresa, manter online é errado. Tipo, sabe, é isso que eu fico meio assim, saca? Tipo, eu acho as pessoas muito loucas em alguns argumentos, saca? Outra coisa, cara, tipo, só ganho com runa. Meu amigo, tem que ter runa. Se você não tem runa, você não joga, porque o fulano ali vai ter runa. Ao mínimo, você ter runa, né, tipo, G-Cube é com você, né? Depende da sua condição, se você também gosta de gastar G-Cube e tudo mais, você gosta de comprar dinheiro no jogo. Mas, cara, eu acho, assim, surreal, galera, sabe? Esse pessoal que ficou falando que eu só ganho por causa do G-Cube, só ganho por causa de runa. Meu amigo do céu, quantas vezes eu já não gravei vídeo jogando sem runa? Quantas vezes eu já não gravei vídeo jogando sem G-Cube e ganhei, tá ligado? Tipo, cara, é, tipo, meu Deus, acho que é tanta coisa que as pessoas falam de mim que eles só falam, sabe? Tipo, mano, eu não sei explicar, sabe? Tipo, cara, é surreal, velho, a ignorância desse pessoal. De verdade, galera, tipo, é surreal mesmo. Tipo, é muito, muito, muito surreal, cara. Eu fico, assim, bem triste, tá ligado? Mas eu sei que eu sou bom, eu sei que eu ganho de muita gente no Block Man Go, eu sei que eu dou muito trabalho pra muita gente no Block Man Go, e essas pessoas que falam isso, elas têm que assumir que elas perdem pra mim no Block Man Go. E não vem com papinho, vem sem runa, vem sem runa pra gente jogar contra. Não, oxe, não, não vou sem runa contra você. O jogo tem runa, o jogo tem que usar runa pra jogar contra. Vem meus vídeos aí, meu amigo, eu joguei sem runa e você vai ver que o pai ganhou o desafio. Mas, ó, comentando aqui, G-Cube e tudo mais, tá? Tamo na segunda partida aqui. Galera, tem um aplicativo que ele te dá dinheiro de graça, só pra você fazer o download dele pelo meu link e criar sua conta no aplicativo, só isso. O segundo link da descrição é o aplicativo Kawaii. Você baixa ele, tá? Facinho. Depois que você baixar, instalar, criar conta e tudo mais, mano, você vê vídeo todo dia lá, pode ver meus vídeos lá do Kawaii que eu tô criando conteúdo. E vendo os vídeos, você vai literalmente, mano, começar a ganhar dinheiro mais e mais e mais. E dá pra você fazer Pix, transferência, o que você quiser, dá pra você comprar G-Cube, o que você quiser, né? O dinheiro vai ser seu. Se você não tem entendido nada, eu vou explicar agora. Mas aqui, galera, é você pegar o seu celular na sua mão. Então é isso, vem aqui na descrição do vídeo, clica nesse link aqui, ele vai te levar pra essa página, tá? Você vai clicar aqui nesse botão vermelho gigante. Depois disso, de clicar no botão, ele vai te levar pra essa página. Você vai baixar o aplicativo, instalar o aplicativo e criar sua conta no aplicativo. Feito isso, pronto, só correr pro abraço e começar a ganhar dinheiro com o Kawaii, cara. Mano, é muito... Mas, galera, é isso que eu quis dizer pra vocês, sabe? Tipo, mano, as pessoas me julgam por eu ter runa. As pessoas me julgam por eu usar G-Cube. Só que, tipo assim, o que eu fico mais chateado disso tudo é que, tipo assim, é só no Brasil isso, sabe? É só no Brasil. Você vê os vídeos do Amaan, do Matsun. Cara, os caras têm muito mais runa que eu, eles têm muito mais G-Cube que eu. E ninguém fica nos comentários dos vídeos deles, cara, falando que eles só ganham por causa da runa ou por causa de G-Cube, sabe? Tipo, é o mal do brasileiro, eu acho, tipo, sabe? Galera, lembrando, tá? O que eu tô falando aqui não é pra todo mundo, mano. É, tipo assim, pra uma minoria, tá? Mas é que, de uma vez por todas, eu quero fazer esse vídeo, sabe? Cara, parece que é mal do brasileiro mesmo, tipo, criticar o próprio brasileiro, sabe? Não sei explicar. Você vê os vídeos do Amaan, do Matsun, do Tyler Banks, da galera aí, dos pro players, do Geronami. Da galera que joga muito bem. Eles têm runa, tipo, às vezes até melhor que eu. Eles têm muito mais G-Cube que eu, mano, o Matsun Amaan tem mais de 100 mil G-Cube, sei lá. Então, tipo assim, as pessoas pegam e... Você não vê os comentários falando, nossa, você só ganha por causa dessas runas. Nossa, Matsun, você só é bom por causa... Mano, eu nunca vi. Se você achar um comentário assim, me manda, tá? Mas eu particularmente nunca vi. Óbvio que, às vezes, deve ter um ou outro. Mas, cara, às vezes, na maioria das vezes, no meus vídeos, é, tipo, quase todos, cara. As pessoas que eu faço assim, pode falar, sabe? De 10 comentários, 3 ou 4, tipo, falando da minha runa ou falando do meu G-Cube. Coisa do tipo assim, sabe? Tipo, eu fico meio, tipo, meu Deus! Mas, cara, é isso, tá ligado? Crítica sempre vai ter. Só que eu fico indignado da pessoa ficar brava de eu usar, tipo, runa, de eu usar G-Cube no jogo. Que, tipo, tá aí pra usar, sabe? Tipo, mas tudo bem, né, cara? Deixa seu comentário aí. Você que é meu inscrito, você que me apoia, comenta sua opinião sobre isso. O que você acha, cara? Você acha que essas pessoas têm que catar coquinho? Eu acho que tem que catar coquinho, meu amigo. Eu acho que tem. Tipo, mano, que é isso, velho? Vai cuidar da sua vida, velho. Mano, as pessoas que falam isso e eu abro as runas deles, não tem nem HP Suga. Porque o cara não consegue. Ele não tem sorte pra ganhar. Aí ele fica bravinho que eu tenho, tá ligado? É esse o meu sentimento que eu tenho. É esse sentimento que passa pra mim, sabe, cara? Tipo, então... É uma coisa, assim, bem triste até pra pessoa, sabe, cara? Tipo, mano... Invejando minha runa, meu amigo. Vai ter sorte, ué. Você não tem sorte, fazer o quê? Bom, e dá muito like nesse vídeo, galera. Você que apoia eu, você que tá... Mano, concorda que eu tenho que usar minhas runas, que eu tenho que, mano, usar gcube, que eu tenho que fazer as paradas. Dá o like aí no vídeo, mano. Comenta aqui o que você acha, qual que é a sua opinião, tá ligado? Tipo, mano, e é isso. Tamo junto, mano. E mal eles sabem o tanto que eu evoluí no jogo, né? Pra quem não viu, esses dias eu postei um vídeo reagindo a minha primeira vez no Block Man Go. Cara, você é louco, mano. O pai era horrível, tá ligado? Agora, hoje em dia... É... Não tem comparação com o meu nível, né, cara? Minha habilidade aumentou muito. Finalmente, chega desse assunto, tá? Ah, meu amigo, vou continuar usando runa, obviamente, porque o jogo é de runa. Vou continuar comprando gcube, obviamente, porque eu vou manter o jogo online. Vou continuar dando gcube pra vocês. Vou continuar dando o passo de batalha pra vocês. E tamo junto, moleque. É nóis. Bom, vamos aqui pra me tocar isso aqui. Let's go, let's move. E tamo junto. Cara, obrigado a todo mundo que continua apoiando os vídeos, continua deixando o like, continua se inscrevendo no meu canal. Vocês são os melhores inscritos que eu poderia ter, velho. Juro, vocês são incríveis demais. E é nóis, galera. E, ó, outra coisa também muito importante, pessoal. Tô querendo, mano, começar a focar bem no meu Instagram, tá? Quem não me segue no Instagram, me segue. É o primeiro link da descrição. Ou você pesquisa o Sr. Pedro lá e já era, tá ligado? Tipo, mano, não tem segredo. Nossa, cara, vocês são muito chatos, velho. Jesus, Pai amado. Pera aí, eu vou fazer o seguinte, cara. Boa. Pera. Nossa, eu vou morrer. Ah, eu comprei machado, era pra comprar picareta. Mas tudo bem. Tá, bora. Boa. Matou o maluco. Eu comprei machado mesmo. Deve ter comprado picareta, cara. Eu vou morrer por burrice. Ah, não morrer porque minhas runas são boas. Uhul. Bora. Vamos que vamos. Boa. Ah, e tem outro comentário que eu ouço muito, mano. Que o povo fala, tipo assim, pra mim. Pedro, você tem que parar de falar que você é o melhor. Você tem que parar de falar que você é bom. Cara, se eu não me achar bom, quem que vai me achar bom? Se eu não me achar o melhor, quem que vai me achar o melhor? É igual que você é no Ronaldo, bicho. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor no que faço. E é isso, cara. Eu tenho que pensar isso. Porque se eu não pensar isso, ninguém vai pensar isso de mim. Então a gente tem que sempre, sim, se vanglorizar, galera. Tá certinho, mano. Bom, deixa eu vir aqui. Calma. Beleza. Ok, vamos quebrar essa cama aqui, pelo amor de Deus. Cara, para de ser cheio. Chato, velho. Calma, eu tive aqui. Boa. Nossa, que tortura para o cara, né, mano? Para não quebrar a cama dele e tudo mais. Boa. Bom, eu tive aqui. Beleza. Ok. Falou, amigão. Tamo junto. Ok, ok, bro. Oh, my God. O maluco falou para esse aqui também. Tá, belezinha. Vamos dar um rolezinho aqui. Falta um... Nossa, um yellow. Tá lá em cima. Beleza. Vamos que... Oh, eu tenho TNT para comprar, cara. Tá, eu tive aqui. Boa. Toma. Wow, 22 kills, 3 kills quebrados. E é isso, cara. Eu vou parar de uma vez por todas sobre esse assunto. Use GQ, use o Runa. Tem que usar. Tá no jogo é para usar. Para de chorar.